Ter uma vida normal ao lado daqueles que os amam, é só isso que eles querem. No ABC, existem 25 crianças e adolescentes aptos à adoção legal por uma nova família. Dessas 25 crianças, 56% são pardas, 68% são no sexo masculino e 32% do feminino. Nenhuma delas tem até 5 anos. A parte etária predominante é entre 11 a 15 anos. O cenário nacional não é diferente. São 5.459 jovens e adolescentes que buscam lar. Cerca de 48% são pardos e 32% brancos. A maioria é do sexo masculino, 56%. Quase metade das crianças tem entre 11 a 15 anos. A região possui 22 casas assistenciais, que cuidam de menores a partir dos 2 anos. A Fundação Criança, em São Bernardo, possui 3 unidades, como esta, que abrigam cerca de 60 jovens. Na maioria dos casos, eles vêm parar aqui por situação de abandono e maus tratos. A diretora da Fundação Criança, em São Bernardo, afirma que quando um jovem vem ao colhimento, já se pensa em fazer de tudo para devolvê-lo ao seu familiar. Das 62 crianças que nós temos hoje, só 3 têm destituição de poder familiar, ou seja, estão em lista de adoção. E o resto todos, eles têm família. No Brasil, existem cerca de 30 mil pretendentes à adoção. 71% procuram crianças de até 3 anos, um perfil muito difícil de encontrar. Precisava mudar essa cultura, aceitar o filho adotivo, aquele filho que lhe foi reservado, ou aqueles filhos que lhe foram reservados. E não ficar escolhendo. Quando escolhe, limita muito. E não há, para mim, na minha concepção, com 30 anos de experiência nessa área, não vejo diferença entre uma criança de 4 anos e uma criança de 8 anos. Ambas querem uma família. Ambas querem ser amadas. Ambas não têm ideia do que é conviver no seio de uma família sadia, com afeto, com amor, com carinho, com atenção e apreço merecidos. A Ayrton e a Márcia perceberam, por meio do grupo de apoio à adoção, que a idade não é um fator tão importante assim. Quando nós formos completar a ficha, já mudamos para 5 anos. Já tivemos outra visão. O grupo que eles frequentaram foi o Laço de Ternura, criado com a ajuda da advogada Chile. Fazendo parte desses grupos, qual o nosso objetivo? É bater papo, é conversar, é se inteirar, é desmistificar as adoções. Por lei, a adoção é vista como o último recurso para encaminhar um menor a uma nova casa. São feitas de todas as maneiras para que a criança retorne a seus familiares ou familiares extensivos, como pais e avós. Essa medida divide opiniões para especialistas na área infanto-juvenil. Existe um respeito pelos pais biológicos, pela família biológica, e cuidados que têm que ser tomados para que a adoção não se torne inválida. Essa lei 12.010, de 2009, ela mudou e veio a proteger por demais essa família natural. Isso é fundamental. Se os pais são irresponsáveis com relação ao seu filho, por que nós vamos ficar correndo atrás deles? Independente de idade, cor e sexo, as crianças em abrigo, destituídas ou não, só querem duas coisas, cuidados e amor. Eu estou feliz com isso. Nossa. A Gabriele hoje é tudo na nossa vida. Não consigo imaginar mais a nossa vida sem a Gabriele.